NUMUS MÁXIMA Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O tema do vídeo de hoje vai ser as vossas opiniões impopulares acerca da saga do Harry Potter. No Instagram deixei-vos uma questão importantíssima. Quais são as vossas opiniões acerca da saga? Alguns de vocês responderam e confesso que me deixaram bastante intrigada com algumas das vossas opiniões. Certamente que todos nós temos opiniões sobre o rumo da saga do Harry Potter ao longo de todos os livros e de todos os filmes. Eu pelo menos tenho algumas opiniões, algumas até bastante impopulares e que eu até me atrevo a dizer que tenho vergonha de expor no mundo da magia. E como tal, eu escolhi as melhores 10 opiniões impopulares que me deixaram com o pulgar atrás da orelha. A primeira opinião impopular que vocês deixaram no Instagram foi que o Neville é que devia ter sido escolhido e não Harry Potter. Bem, eu tenho que concordar que esta é, do meu top 10, a opinião mais dita no Instagram. E no entanto, é também a opinião mais aceitável. Após o vídeo da minha reação ao fanfilm de Neville Lombottom, esta é a opinião que faz mais sentido. No fundo, eu já tinha dito isto no próprio vídeo, achava que tinha mais pena do Neville Lombottom do que propriamente do Harry Potter. No fundo, eu até consigo perceber porque é que vocês acham que o Neville Lombottom faz mais jus ao ser escolhido do que o próprio Harry Potter. No fundo, podemos dizer que foi o próprio Neville que matou o Lord Voldemort, devido a ter decapitado a Nagini. O último Horcrux que faltava. Eu acho que esta opinião eu estou, assim, 50-50 porque, por um lado, eu consigo perceber porque é que o Harry Potter foi o escolhido, mas, por outro, eu consigo perceber porque é que vocês dizem que o Neville Lombottom é que deveria ter sido o escolhido. No entanto, se eu começar a tentar imaginar a história mais no lado do Neville Lombottom, se o Neville Lombottom fosse o protagonista de toda a saga, acho que não era tão catastrófico. Os filmes não tinham, assim, tanto impacto como tiveram com o Harry Potter. Apesar de eu ser sincera, o Harry Potter não é das minhas personagens preferidas. É o principal, claro, mas acho que há certas coisas que são muito forçadas e, nos livros, a personagem dele está mais bem construída, mais bem conseguida do que propriamente nos filmes. Acho que é uma boa opinião tentar ver as coisas de outro prisma. Neville foi importante, a saga, mas daí a dizer que ele deveria ter sido o escolhido, acho que não ponha assim as minhas mãos no fogo. Por isso, posto esta primeira opinião, eu dou um 4 em 5 estrelas. A segunda opinião que vocês deram, que me intrigou bastante, foi o facto de alguém achar que Fred e George são superestimados. O chamado Overrated. Eu acho que se Fred e George não entrassem na saga, não tivessem tanto impacto, que não era assim tão divertido. Fred e George são duas personagens essenciais em toda a saga, pelo menos eu falo por mim. Para além de darem uma certa comédia a toda a saga, No fundo são eles que introduzem certas coisas, são eles que introduzem o mapa e que o entregam a Harry, são eles que experimentam pôr o nome deles no cálice de fogo, usando uma poção para envelhecerem, são eles que tratam de Umbridge. Eu acho que eles são personagens muito, muito importantes, não só por serem Weasley, e eu tenho um carinho especial pelos Weasley. Acho que dizerem que eles são overrated, isso a mim, magou-me um bocadinho. Posto isso, dou duas estrelas, porque eles são personagens fantásticas, e ainda bem que a J.K. Rowling as introduziu na nossa saga, porque sem o Fred e o George acho que ia ser muito secante, acredite em mim. A terceira opinião é uma opinião que eu até concordo, mas não é 100%. Eu vou explicar. A terceira opinião que vocês deram é que Hermione devia ter acabado a saga com Harry Potter e não com Ron Weasley. Eu no fundo entendo o porquê. Hermione e Ron sempre tiveram aquele afastamento desde o início da saga. Nunca tiveram assim uma empatia muito forte. Enquanto que com Harry as coisas sempre foram fluindo, e vocês veem no final do Harry Potter e Câmara dos Gredos, a Hermione vai a correr e abraça Harry, é com ele que dança, é com ele que isto, é com ele que aquilo. No fundo eu percebo porquê que vocês dizem que Hermione devia ter terminado com Harry Potter e não com Ron, porque eu própria sinto que a Hermione tem muito mais amizade com Harry do que propriamente com Ron. Eu acho que o amor entre Ron e Hermione foi surgindo provavelmente a partir do Harry Potter e o Cálice de Fogo, em que houve ali algumas trocas de olhares, as coisas começaram a desenvolver-se. Por acaso eu tenho que concordar que Hermione ficaria melhor com Harry do que propriamente com Ron. Eu, por exemplo, tenho uma opinião impopular que eu não coloquei aqui. Harry e Ginny sempre tiveram uma relação muito falsa, não havia ligação. Os momentos em que Harry e Ginny têm para se conhecer, eram mais em alturas de combater com este e com aquele, ir atrás disto e ir atrás daquilo. E acho que Harry e Ginny nunca tiveram assim um romance como era de esperar. E em contrapartida, Hermione e Harry sempre tiveram uma amizade e até um certo amor, no meu entender. Por isso eu vou-lhe dar 3 estrelas e meia. A quarta opinião impopular, e eu esta agrada-me, é que Malfoy, na verdade gostava mesmo de Hermione. Acho que seria interessante porque Draco Malfoy sempre teve aquele amor-ódio. E no fundo Hermione também tem assim certas coisas com Draco Malfoy que eu acho, até acho uma certa piada. Aquele morrosito e tal, chamar-lhe sangue de lama, mas ter inveja ao mesmo tempo. Acho que é uma opinião impopular engraçada que até dá que falar. E por isso, por ser uma opinião tão diferente de todas as que eu já ouvi e já li em toda a saga, eu vou-lhe dar 4. 4 estrelas em 5. A opinião número 5 foi também uma das opiniões mais votadas no Instagram e não só. Harry e Ginny deviam ter escolhido outros nomes para os seus filhos. Eu esta tenho que concordar a 100%. Acho que os nomes dos filhos do Harry e da Ginny foram completamente tirados. Acho que não faz qualquer tipo de sentido. O nome deles é completamente horrível, não faz sentido nenhum. Por muito que eu goste de Dumbledore e de Snape, juntar os dois nomes é horrível. Fica completamente horrível. Eu não sei como é que a J.K. Rowling se foi inspirada numa coisa tão cringe, tão horrível, em escolher nomes completamente à toa para os filhos. Por isso, eu nesta, não há muito que eu vos possa dizer. Acho completamente ridículo. Concordo a 100% com vocês. Esta opinião impopular é de 5 estrelas. A opinião impopular número 6 é que Snape e Lily deviam ter ficado juntos. Eu com esta também tenho que concordar a 100%. São dois personagens que eu adoro e que tinham um passado e uma história tão querida, tão interligada, que eu acho que se eles tivessem ficado juntos e se tivessem tido um filho ou uma filha, acho que era uma coisinha fofa. Não sei quem é que deu esta ideia, quem é que descreveu esta opinião, mas digo-vos que é uma opinião brutal. Porque eu própria tenho a mesma opinião. Eu própria às vezes penso, se eles tivessem tido uma filha, por exemplo, ou um filho, como é que o filho se sentia em saber que o pai sempre gostou daquela rapariga e que a tinha apoiado. Eu acho que é uma opinião sincera, uma opinião bastante simpática. Esta também tem que dar 5 estrelas. Lá está, se fosse escrito por mim, esta era sem dúvida uma das minhas opiniões. Para a opinião número 7, temos novamente uma opinião sobre Draco Malfoy. A opinião número 7 diz que Draco Malfoy merecia uma história melhor. Eu esta também estou assim 50-50. Isto porquê? Por um lado, eu adoro o Draco Malfoy e sim, ele merecia uma história bem melhor. No entanto, a J.K. Rowling quis mostrar que nem sempre tudo aquilo que se sonha é aquilo que se tem. E a personagem do Draco Malfoy, no fundo, é isso. Ele sempre foi atrás dos sonhos do pai, sempre tentou seguir o pai em tudo. O pai era o ideal dele, o pai era o famoso. Nós nos livros vemos isso. Sempre que o Draco Malfoy fala, ele tem que referir o pai. O meu pai vai saber isto, o meu pai isto, o meu pai aquilo. E no fundo, acho que ele próprio guiou a história dele em função daquilo que ele pensava que o pai queria que ele fosse. Por isso, eu por um lado concordo, porque é uma das minhas personagens preferidas e sim, ele merecia melhor. Com o decorrer do tempo, nós vemos isso. Mas por outro, ele mereceu aquilo que teve, porque ele sempre foi muito ambicioso. Uma coisa puramente de Slytherin. Mas que ele mereceu por ambicionar demais. Porque ambicionava aquilo que o pai ambicionava. Eu esta tenho que dar 3 estrelas. Não pela opinião em si, porque eu também concordo, mas porque se não fosse desta maneira, se calhar a história não tinha piada. Agora, a opinião número 8. A opinião número 8 diz que Albus Dumbledore é uma personagem horrível. Barra, afinal, não é assim tão bom. Eu esta opinião, eu tenho que discordar completamente. Dou duas estrelas, se não uma. Albus Dumbledore é a personagem mais fixe da saga inteira. É a personagem que tem o maior poder. Ele é o feiticeiro mais temido do mundo dos feiticeiros. Para mim, é uma personagem imprescindível em qualquer livro. Em qualquer filme. Em qualquer momento. Além de ser um feiticeiro poderosíssimo, que sabe tudo e mais alguma coisa. Só o... desculpem a expressão. O swag que ele tem em fazer aqueles feitiços que ninguém está à espera. A própria postura dele. Eu acho que Albus Dumbledore é a personagem top. Infelizmente, temos um desfecho horrível para a personagem. Que no meu entender, eu não concordo. Infelizmente, também foi a minha personagem preferida que matou esta peça fulcral na nossa saga. No entanto, dizer que Albus Dumbledore é uma personagem horrível é um bocado triste ouvir. É ele quem salva Harry. É ele quem cuida do Harry. É ele que, no fundo, tenta ensinar alguns valores. Esta opinião eu vou dar uma estrela porque Albus Dumbledore é top. Além disso, dizer que Dumbledore não é só um feiticeiro brutal. Ele teve uma história brutal, ao qual nós ainda não tivemos acesso a tal grandiosidade. É isso que falta, se calhar, às pessoas que concordam com esta opinião. O que nos falta saber é precisamente o passado dele, que aos poucos com as novas sagas nós vamos conseguindo perceber a personalidade e a história de Dumbledore. Vocês até podem dizer, Joana, não te esqueças que Dumbledore também ajudou aqui na fase de Tom Riddle. Mas não foi só o Dumbledore que ajudou no desenvolvimento de Lord Voldemort. Também não nos podemos esquecer de Sloghorn, que também foi uma personagem fulcral para o desenvolvimento do maior vilão. Agora, a opinião impopular número 9 é que Harry devia ser filho de Snape. Eu não sei quem é que foi a alma que escreveu esta opinião impopular, mas devo dizer que concordo. Concordo e até acho que devia ser engraçado. Harry até tem algumas presenças com o Snape, nomeadamente a arrogância. Eu não vos consigo explicar porquê, mas eu acho que Harry é bastante arrogante na maneira como fala. É um dos motivos pelo qual eu não gosto da personagem de Harry. É pelo facto dele ser assim. Eu sou sincera que a primeira vez que vi o filme de Harry Potter e o Prince Misterioso, achava que o Prince Misterioso fosse precisamente Harry, mas num contexto totalmente diferente. Neste caso, que fosse mesmo relacionado com o Snape. Se calhar até era engraçado se Harry fosse mesmo fruto de uma relação amorosa entre Snape e Lily. Porque no fundo, até mesmo a Lily mostrava gostar de Snape, ter algum carinho especial por Snape. E acho que era uma coisa engraçada se Harry fosse mesmo relacionado com Snape. Por isso, a quem escreveu esta opinião? 5 estrelas. E por fim, a opinião impopular número 10 é que Ron é subestimado. Ao contrário dos irmãos, Freddy e George, Ron é underrated para alguém. Para mim, Ron tem o seu papel bastante definido em toda a saga. Para além de ser o melhor amigo de Harry, é ele que o ajuda em muitas coisas. Ron acaba por desvendar certas coisas com o decorrer dos filmes à sua maneira. É ele que joga xadrez dos feiticeiros, por exemplo. É ele que tem em sua posse o traidor da família Potter. Eu acho que é uma personagem tão diversificada, que tem um papel tão definido em toda a história, que no fundo eu não consigo concordar com esta opinião. Por outro lado, eu concordo em que ele devia ter um bocadinho mais de ação. Não sei se me faço entender. Estou satisfeita com a ação que ele tem durante todos os filmes, mas no entanto, há ali qualquer coisa que falta. Não sei se é por aí que quem escreveu esta opinião, que tenha esta opinião, acho que vou ter de dar duas estrelas. E pronto, malta, chegou aqui ao fim. Gostei muito de fazer este tipo de vídeo. Não estava à espera de ter as respostas que tive. E estas foram as 10 que me chamaram mais a atenção. E aquelas que eu gostei de estar aqui a opinar. Digam-me o que é que vocês acharam nos comentários. Se gostaram do conteúdo, deem um like. Já somos oficialmente 81, 82 subscritores. Estamos a poucos passos dos 100 e eu estou super contente. Vocês têm sido maravilhosos. Têm partilhado imenso o canal. Têm ajudado a família a crescer. Se gostam do canal e se querem ver mais vídeos destes, subscrevam. Acionem o sininho para serem dos primeiros a serem notificados quando saem um vídeo específico para vocês. Não se esqueçam que está aí à porta as estreias dos capítulos do Audiobooks do Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Preparem-se para ouvir a minha voz. Certamente vocês vão gostar. Mas pronto, malta, espero que tenham gostado. Vemos-nos no próximo vídeo. E tchau. Nox